E aí gente, tudo bom com vocês? Aparece aqui no vídeo o primeiro, porque como vocês já virem no título, vai ser troll, a primeira trollagem que eu vou fazer com o Gabriel. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então gente, ele já tá chegando, quando ele tiver aqui já todo posicionado pra começar a gravar, eu vou já vou ser porque senão ele pode desconfiar de alguma coisa. Então, fica com o vídeo de hoje. Gente, beleza? Meu nome é Tamara. Meu nome é Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso canal, Casal Gabinete. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser tag de casal. Quem tá fazendo o primeiro? Quem é mais carinhoso? Quem é mais ciumenta? Quem é mais organizado? Quem? Quem é mais organizado? Quem é mais? Quem é mais organizado? Quem é mais preguiçoso? Quem é mais preguiçoso? Quem é mais preguiçoso? É preguiçoso Quem é mais banhador? Voltando E Quem come mais? Vai Bora, velho Isso aqui Coralido aqui Olha Olha Quem é mais amigo dos outros? O que é mais engraçado? O que é mais engraçado? O que? O que? Quem reclama mais? Quem é mais vestido? Quem é mais responsável? Quem é mais vestido? Quem dorme mais? Quem é mais atrapalhado? Quem fala mais? Quem falou? Quem tem mais? Quem tem mais? Ok sabe o que foi? não sei também é pra lá gente, é a primeira é pra lá gente, é o final esse óleo não mola não, ele tá bom esse óleo pronto, esse vamos meu Deus do céu ó meu Deus do céu cheio de óleo então bora terminar o vídeo bora bora vai, fala terminar o vídeo termina aí então gente, esse foi o vídeo, a primeira trollagem e você vai ter gostado do vídeo né vai a daquela pessoa eu tenho certeza que ela dá risada e eu consegui trollar então esse foi o vídeo, beijos e tchau 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 tchau